Oi, pô, tu tá bonitinho. Vou lá, eu toca. Vou lá, eu falo aquele, aquele. É, tá, mas eu tô atuando. Paca, fofoga, ato. Ai, fome, menino. Eu, pô, tomu a cola, fofoga, mole, mole. Lago de paquinha, alô, o periê. É, cai, tuco, é vaca. Cai, fai, a cacau. Eu, pô, foga, ma, alô, ato. Eu, pô, foga, pa, fongai. Eu, pô, foga, ma, alô, ato. Eu, pô, foga, ma, alô, pô, na. Foga, tufa, afine. Foga, tuco, ua. Foga, ma, alô, ato, honga. Tô, tó, man, alô, ato, man, alô, ato con. Eu, pô, foga, alô, ato con. Eu, pô, tó, man. Eu, pô, tó con to. Eu, pô, tó con. E tó con, tó con, tó con. Tome a fé okó. Fakamá lo wató. Nga hikobu feká o aki koto apé. Múyakeg fakamá lo. Isa. Ocuó. É lá cú síó síó lópez. Lá cú tú lé a pé maría mamá lí. Faká fétá. Ocuó tí. 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 Fakamá lo wató. Ikaí galón. Péle pétúat o kóti. Ocuó fíni kói. Ocuó tíote. Ocuó tí. Ocuó tí. O que é o que é o que é? A CIDADE NOVA Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.